A Semadem, que é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manhuaçu, orienta a população que fique em alerta devido à continuidade das chuvas, pois ainda há previsão para os próximos dias. Segundo a instituição, o risco geológico está com alerta laranja, com alto risco para deslizamentos. É preciso que a população fique atenta, principalmente, ao aparecimento de rachaduras, portas e janelas desniveladas. A Defesa Civil está atenta e monitorando locais em risco, em caso de emergência, ligar para os bombeiros 193, está aí a informação, né? É importante isso.